Faltando pouco tempo para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os candidatos estão intensificando os estudos e se preparando para a reta final. Lápis e caneta na mão, olhos atentos ao conteúdo. A contagem regressiva para as provas do Enem deste ano já começou. Eu estou ficando no cursinho de 7h às 7h30 ou 9h30, depende do dia. Porque eu estou dando cursinho à noite também. Meu estudo vai basicamente das 7h até as 7h também, mais ou menos. Aí de noite eu tomo esse tempo para dar uma descansada. E nos finais de semana, todo final de semana, eu tento fazer um simulado para pegar o ritmo da prova. O número de inscritos, segundo o Ministério da Educação, já bateu recorde para o Exame Nacional do Ensino Médio. No ano passado foram quase 4 milhões de inscritos. Este ano o número já passou 5 milhões. Mas ainda dá tempo de sentar e revisar o conteúdo. Começar a dar aquela revisão naquelas matérias mais importantes, que a gente lembra que o aluno já deixou um pouquinho para trás. Lembrar algumas fórmulas, alguns macetes para fixar a matéria e ele ficar 100% preparado para o dia D que está chegando. Mas atenção que o descanso também faz parte do cronograma de estudos. Ele é tão importante quanto. Tem que estudar? Tem que estudar. Tem que abrir mão de algumas coisas nesse período. Mas tem que ter um bom sono. Não adianta querer estudar de madrugada, estudar até tarde, para no dia seguinte você estar cansado, seu dia não rende. Porque já tem pressão, tem cobrança, tem ansiedade. Então você tem que estar bem tranquilo, bem confiante, bem descansado, para você realmente ter o rendimento que você fez acontecer, fez por onde. Ah, eu estou tranquila. Eu tenho que ir tranquila mesmo, senão dá errado no final. Tchau, tchau.